Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é terça-feira, 21 de setembro de 2021. Antes de eu entrar no vídeo de hoje aqui, gostaria de comunicar que amanhã eu vou estar em Campinas visitando o Bitax, que me convidou para ir lá para poder conhecer o aplicativo deles e com a eventualidade de patrocinar este canal. Amanhã eu estarei em Campinas, então visitando o Bitax. Mas eu gostaria de compartilhar essa matéria aqui, a que saiu no Diário do Transporte, essa matéria é de 10 de junho de 2021, com esse título aqui dizendo que Buzzer, ou Buzzer, promete investir em ônibus urbanos e diz ter captado 700 milhões. Então aqui é o avanço desse aplicativo maldito para cima dos ônibus urbanos. eu gostaria de fazer aqui uma alerta a taxistas e motoristas de aplicativo a esse print aqui, está circulando nas redes sociais, né, o Buzzer aí, a Urbano. E lá no site aqui, está dizendo aqui Barreiro Centro por R$ 3,00. E no site da empresa está constando como fake news. O fato é que hoje pela manhã foi visto circulando pelas ruas de Belo Horizonte um micro-ônibus plotado aí de cor de rosa a cor desse aplicativo maldito. Então veja bem aqui que ainda é inconclusivo essa questão, né, e vamos aguardar aí os próximos passos dessa empresa aí, que quer simplesmente agora destruir os ônibus urbanos. Ah, eu acredito que provavelmente esse ônibus micro-ônibus deverá fazer a linha pelo menos BH Confins, aeroporto de Confins, que são 40 quilômetros. Se ele fizer essa linha, né, se a empresa fizer essa linha, já vai prejudicar aí demasiadamente motoristas de aplicativo e taxistas, assim como os ônibus urbanos. É o plano de destruição do urbano da Buzzer. Quando você acha que está ruim, ainda pode piorar um pouco mais. Vamos ficar em alerta aí. Esse vídeo aqui é apenas para alertar a possibilidade, porque a empresa age sorrateiramente, né. Então como já tem aí micro-ônibus aí circulando aí pelas ruas de Belo Horizonte, hoje, vamos ver onde é que eles vão colocar essas linhas, né, vans e micro-ônibus via aplicativo. Eu quero ver quem é que vai fiscalizar essa baderna. Ah, é o prenúncio do caos, né. E aí é o ataque forte aí. Vamos ver o que vai acontecer. BH já tem o suplementar, que são os micro-ônibus, que faz junto com o táxi o equilíbrio da matriz de transporte. Esses micro-ônibus suplementares fazem as rotas onde o ônibus maior não consegue chegar. A cidade tem aqui seis famílias, né, que controlam o transporte urbano. Ah, e tem aqui uma confusão aqui junto com a BH Trans, que está envolvida aí num caos com o sumiço de documentos, a documentos referentes à licitação aqui de transporte urbano. Então, é corrupção, traco de influência, os diabos aí. Então, a BH Trans mergulhada aí no mar, né, de incertezas e tome CPI em cima dela. A Belo Horizonte foi construída aqui, pra quem não sabe, né, aos pés da Serra do Curral. E a inauguração data de 1897. Então, a cidade tem aí cerca de 124 anos, foi projetada pra 300 mil habitantes e tem hoje nada mais, nada menos, do que 2,5 milhões de habitantes, ou 2,7, quase 10 vezes o que foi projetada. Então, veja bem que a cidade tá pilhada de radares, né, e esses radares vivem aí extorquindo a população de Belo Horizonte. Ah, não tem sinal sincronizado, porque, na verdade, o que regula a velocidade dos carros são os sinais sincronizados. A cidade tem uma topografia irregular e não possui túneis, né, ela é considerada a terceira pior capital, né, no que se refere a trânsito, que perde apenas para a Bogotá, na Colômbia, e a cidade do México. Então, veja bem aqui que a gente tá aqui no prenúncio de um colapso, né, a previsão aí de um blackout total, de um apagão logístico urbano, se eu puder usar essa expressão. Ah, então, essa buzz aqui é um outro câncer em metástase, e a desgraça toda da Uber é de ter servido de má exemplo, né, mau exemplo para esses outros ditos empreendedores, né, o plano deles é julgar todo mundo no buraco e depois bater as portas do governo pedindo subsídios. Então, aqui estão cavando aí um buraco, vão julgar aí os prefeitos, as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal nesse imenso caos para depois pedir subsídio, é o que eles estão pretendendo lá na frente. Ah, veja bem aqui que a buzzer já tá provocando aqui o caos no terminal JK aqui em Belo Horizonte, ah, para quem não conhece, né, ah, é um complexo que tem aí um terminal de ônibus junto com duas torres aí, ah, e que tem aí, ah, cerca de 5 mil moradores, é maior do que, ah, muitas cidades do interior de Minas. Ah, ah, veja bem que o terminal não tem ônibus, eu, eu estive no terminal na sexta-feira à noite e tava assistindo o caos dos embarques de cerca aí de 30, 40 ônibus na sexta-feira à noite e todo o contorno do terminal. Os moradores do edifício JK não estão dormindo e os passageiros estão fazendo necessidades fisiológicas no contorno desse complexo. Durma-se com um barulho desses. É um projeto de Oscar Niemeyer, né, e que quando era prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, para quem não sabe, ele foi prefeito e depois governador de Minas. Então, veja bem aqui que o projeto da Busy, então, que já está sufocando os ônibus intermunicipais e interestaduais, né, agora querendo sufocar os ônibus urbanos, os trens, né, e, lamentavelmente, a cidade só tem 30 quilômetros de metrô. Então, a gente tá aqui num prenúncio do caos, né, e salve-se quem puder. Vamos aguardar aqui os próximos passos, então, desse aplicativo maldito, né, que eu chamo de buzzer e que alguns chamam de buzzer. Seja lá qual for a pronúncia desse aplicativo maldito, ele só tá prevendo trazer aí o caos e dificultar a vida aí de, principalmente agora, taxistas e motoristas de aplicativo. Durma-se com a barulhada dessa, com tanta confusão, com tanta irresponsabilidade e esse prenúncio do caos eminente. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like, podendo, por gentileza, clique em inscrever e inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto de terça-feira. Muito obrigado.